Música Meu nome é Henrique Gonçalves, eu sou o criador da marca R-Food A minha trajetória na moda começou bem cedo A partir dos meus 16 anos eu comecei a fazer estampas para algumas marcas renomadas A estampa sempre foi muito presente na minha moda E a partir daí eu comecei a estudar a moda na Universidade Vegas de Almeida Que foi onde aflorou mesmo o verdadeiro estilista que havia dentro de mim Música Essa é a inscrição que nós fizemos para o Rimoda High Que foi no inverno de 2008 Nosso tema vai ser Toy Art Que é uma pedra que agora é quase que universal Já transcendeu o espaço de Japão e Estados Unidos E agora está tomando conta do Brasil também Principalmente na moda Música O nosso tema vai caminhar pelo lago underground dos Toy O lado da Upan Vinil que se chama o movimento lá dos Estados Unidos Que pega muito o lance dos grafites, dos bonecos monstrêngos, sangrentos Que fogem a esse universo infantil mas que ainda tem uma coisa de infantil A gente procurou mostrar essa mistura de materiais, né O do plástico, né Que é o principal material dos bonecos E principalmente pelo nome Urbano Vinil A gente pegou alguns materiais como o nylon, como o vinil, propriamente dito Para ilustrar esses Toy Humanos, né Música 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 As nossas estampas, elas também São todas exclusivas Que é o forte da marca Ela Essa daqui, por exemplo, é feita pelo Um designer amigo meu chamado Guilherme Marconi Que fez exclusivamente para a R-Groove Que são Toy, né É uma misturada de Toy Essa mistura de tecidos ainda a gente A gente traz também nos atualhados Que é uma aposta Que a gente resolveu fazer agora Que são esses tecidos atualhados Com esses bordados como se os próprios Os próprios modelos fossem os próprios Toy, né Esses bordados como se fossem um art Toy mesmo Música O nosso trabalho em jeans é um trabalho bem diferenciado Que é a aposta da R-Groove Com um diferencial de jeans A gente trabalha com muitos bordados Exclusivos Texturas diferentes E uma lavagem bem bacana As formas também a gente procura Dar uma mudada do que a gente já vê por aí Já há bastante tempo Então jeans é a grande aposta da N-Groove Na verdade Música O xadrez que é uma coisa de vanguarda Que também é muito usada A gente está fazendo patchwork de xadrez Para mostrar essa mistura de tecidos Muita alfaiataria Porque o forte da marca é a alfaiataria e jeans Então a gente trabalha esse lado divertido Mas com uma coisa mais séria da alfaiataria Com ombreiras Uma coisa de estruturar os ombros Enfim, a coleção caminha por esse universo Toy Mas trazendo para o masculino Esse lado divertido Sem ser infantil Mas uma coisa Toy Estruturada para o homem mesmo Moderno Muita alfaiataria Muito jeans E muita roupa estonada Enfim Esse lado urbano mesmo Do Toy Art Música Música